Música 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 Vem me foco coxip, o pernão sabe quem sou Nem me tiro aguentou, a lua superior Esse pilha desabou Não sou braque nem o tracau Sacatou, não é superior Vem me foco coxip O pernão sabe quem sou Nem me tiro aguentou, a lua superior Esse pilha desabou Não sou braque nem o tracau Sacatou, chagatou Lua superior Pega o pepão, tu queimou no drip Dê-me um samurai, rola a passe de O oni, de katona e o noi Com noite eu pego nanai E vovô, curti um drive Esse pilha vira um dai, quando vem Vamos lá, se for menos Só falta me lembrar o meu irmão Passado é passada Mago é o coração Ela diz que eu fiquei mal Mas eu sempre fui assim Eles querem meu lugar Mas não quer o que eu vivi Tô no carro e como os anos Vários tentam atrasar Não fecham com esses povos Eu não ando mobilar E se me gozar na game Essa Uzi vai cantar Chega estreta e goia cruza Respiração da lua A noite tão escura Se acende com a lâmina No brilho do luar Mais de 16 formas E nada pra me importe Só queria ser mais forte Mas se arrepender não dá Buscar de ser o mais forte Outro peito é próprio amor A cheira me vê e foge Noite é fecho e fogo Pra me ganhar nem com sorte Certo nasce aqui no quarto A fiaga faz o corte Hoje pila vira um moço Tem no fogo, corte chip O perma sabe quem sou Nem me tiro, aguentou A lua superior Esse pila desabou Não sobra aqui nenhum Cacau, sacadão Não é superior Tem no fogo, corte chip O perma sabe quem sou Nem me tiro, aguentou A lua superior Esse pila desabou Não sobra aqui nenhum Cacau, sacadão Não é superior Tchau